Faltam escassos segundos para o início da corrida. A tensão é visível. Sinal verde e arranca o grande prémio. Perdeste a tua posição, mas não entres em pânico. Concentra-te e vais ver que recuperas. Assim é que é, está a sair muito bem. Estás em sexto. Tenho cuidado no primeiro setor. Estão a ser mostradas bandeiras amarelas, por isso, nada de ultrapassagens. Em terceiro. Estás em sexto. 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 Obrigado.